Olá para todos, essa é a apresentação do nosso curso Kendo Moderno Nível 1. Então, ele é um curso em PDF, interativo, contém áudios, vídeos, textos. São mais, são 752 páginas contendo a história do Kendo no mundo, no Brasil, as diferenças entre Kenjutsu, Kendo, Gekiken, a arte da espada no geral, a prática do Kendo esportivo, a prática do Kendo marcial, o Kendo efetivo, o Kendo pré-guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, os mestres famosos de Kendo e Kenjutsu que ensinaram a técnica aqui no Brasil, no começo da imigração, os dojos mais antigos, a fundação das primeiras federações no Brasil, desde a Abraken, também a associação brasileira de Kendo e Judô, que era em conjunto, a história das artes marciais aqui no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, em toda a colônia japonesa, e também depois os brasileiros, os primeiros mestres fundadores, os estilos, os dojos mais antigos e tradicionais, e as matérias, enfim. E temos também toda a parte prática, Kihon, Suburi, os golpes principais, Kote, Men, Dots, Ki, as formas de ataque, o treinamento, Kirikaeshi, Kakaregeiko, Dikeiko, Bokuto, Yorugeiko, todas as regras internacionais da Federação Internacional de Kendo, a Federação Internacional de Gekiken, que também já está aqui no Brasil, que é uma alternativa, quem quer aprender um Kendo mais marcial, mais voltado ainda para a época de antes das mudanças da Segunda Guerra Mundial, a transformação do Kendo marcial em esporte, então tem várias propostas aqui, histórias ocultas do Kendo, período negro da guerra, curiosidades, espiritualidade, espiritualidade, a espiritualidade por trás da espada japonesa, os segredos dos grandes mestres, Sasaburo Takano, Nakayama Hakudo, Negishi Shingoro, vários, 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 Kiyoshi Nakakura Sensei, muita coisa, Saito Atoharu, Junichi Haga, nossa, tem muito material aqui, traduzido do japonês, e também considerações dos mestres aqui no Brasil, e a experiência de quem treinou essa arte por mais de 35 anos de sua vida, há 40 anos aí praticamente, a Figan, aqui estamos vendo aqui, Marcelo Sensei, Adriano Sensei, então estamos aqui passando todo esse know-how do Yoshimatsu Sensei, Tsukimoto Sensei, Segredos do Nitorio, antes do Instituto Niten, por exemplo, tem muita coisa aqui, os primeiros dojos de Kendo organizados aqui, de Kenjutsu, os estilos tradicionais, este trabalho faz parte da nossa coleção Budô e Bujutsu, essa coleção é maravilhosa, ela tem mais de 22 e-books, esse é o e-book sobre o Kendo, o nível 1, então aqui você tem toda essa questão prática, Então tem várias, várias questões históricas, e também, agora estou indo para as partes filosóficas, também a filosofia do Kendo, também tem os sistemas de graduações, os sistemas de tudo aqui, montados, e a gente tem aqui, todo o funcionamento, como colocar o Hakama, como vestir adequadamente o Bogu, colocar o Obie, o Keikogi, colocar o Tauru, o Tenugui, vestir armadura, formas de conservação, cuidados, professores, para treinamento, as diferenças também, dá para treinar sozinho, e dá para também escolher um bom dojo, esse tipo de coisa, o curso foi bolado, para que você possa treinar sozinho, inclusive em sua casa, se você quiser, ou a distância também, são 752 páginas, espetacular, roda no celular, roda bem também no notebook, no seu computador, ou como documento online, se você quiser, colocar em nuvem, enfim, dá para, todas as aulas estão, neste curso, gravadas também, em áudio, com comentários, para que você possa ter, está no carro, quero ir aprendendo o Kendo, vou escutando a filosofia, os conselhos técnicos, os dizeres, as preparações, então nós temos muita coisa aqui, que, de acesso exclusivo, neste curso, é um curso muito completo, fala também sobre bullying, sobre inclusão, regras de educação, no Kendo, que é super importante, divisão de um dojo, muito material, forma correta, de se fazer um lei, por exemplo, os Kamais, Kendo Kamais, a atitude correta, os conselhos, dos grandes mestres, os segredos, de como se colocar, e, portar a espada, observa o funcionamento, eu posso ampliar, eu posso reduzir, ficar maior a letra, não importa, nesse momento, eu estou aqui, compartilhando com vocês, as posições secretas, das mãos, correto, incorreto, etc, dos conselhos, dos grandes mestres, da arte, todos eles, o nono dan, décimo dan, oitavo dan, muito, muito, muito material, aqui, pés, os segredos, do posicionamento, correto do corpo, tudo isso, muita coisa, do, material, do Koryu Bujutsu Den, ao Japan Kendo Federation, também, material exclusivo, de nosso Dojo, Shintoriô, aqui no Brasil, os materiais guardados, de nossos mestres, que herdaram, de Nakayama Hakudo, e Negishin Gorô, o segredo, de muita questão técnica, que foi, inclusive, que são poucos os mestres, hoje, que tem isso, no mundo, dos que ainda estão vivos, e nós preservamos, esse material, tá, a diferença, do Kendo, no, no, no Butokukai, no Butokuden, né, pro atual sistema, de graduação, por exemplo, os grandes mestres, que foram graduados, na Butokuden, no Japão, que vieram pro Brasil, né, o Yoshimatsu sensei, Kikuchi sensei, Murakami sensei, por exemplo, alguns desses mestres, né, o próprio Kyohara sensei, e a Haruka Yamashita sensei, né, com quem também treinamos, olha, muita coisa aqui, muita coisa fenomenal, tá, os deslocamentos dos pés, os segredos das, de desviar, de manter, o corpo, as esquivas, né, os segredos pra se fazer, um bom, o Choyakusuburi, Jogueburi, os ataques, Kote, Mendo, o segredo da posição da espada, do corpo, o olhar, a forma correta de tocar, né, muitos detalhes, estéticos, estratégicos, né, outra coisa muito bacana no nosso curso, você ganha acesso de três meses a nossa área exclusiva de mentoria, né, de online, onde temos a nossa área de membros que estudam à distância, temos federação, temos graduações também, temos campeonatos, e é um curso livre para a pessoa que quer, ah, eu quero me ligar à federação de Kendo, por exemplo, a CBK, a confederação, tem, você, ah, quero fazer Gekiken, eu quero um Kendo mais puxado para um marcial antigo, tem, ah, eu quero fazer a proposta do Nitem, tem também, então, você é livre, você toma as decisões que você quer, né, mas o que importa é que você tenha acesso ao conhecimento, certo, certo, e em todos os capítulos, nós teremos, é, vídeos, né, que também, que basta você clicar sobre um vídeo e você assiste, né, o conselho técnico, muito bem, então, vai direto para os links dos nossos parceiros, e é isso, é um curso fenomenal, né, voltado para a aprendizagem, né, você tem considerações finais, as técnicas, os ângulos corretos de se bater, de se atacar, de se defender, a posição das, dos grupos técnicos, né, de Chikakewaza, que é grupos de ataque, é, Ainukiwaza, Debanawaza, é, vários tipos de, de técnicas, né, é, das básicas até as avançadas, neste curso, né, e, e explicados por cada um dos melhores kendokas do mundo, né, dos mestres, né, foram traduzidos textos direto da língua japonesa, né, que poucas pessoas aqui têm acesso, ah, nomenclatura antiga e moderna, para que você possa entender, muitas vezes as pessoas se pedem, ah, esse golpe chamava tal, teve transformações na arte, até 1800 falava de uma forma, depois de 1800 falava, até 1928 falava de uma forma, e agora, depois da segunda guerra mundial, depois de 1945, outros nomes, e nos anos 80 houveram outras alterações, e nos anos 2000 também, então, todas essas transformações da arte, estão aqui, acompanhadas e atualizadas, para que você possa se localizar, na história, na prática, e no, na modernidade, então, esse é o nosso curso, Kendo nível 1, né, Kaishivaza, Renkavaza, Odivaza, tem, né, o Sekatowaza, várias formas, né, maravilhosas, Kaishivaza, né, Kaishivaza, tem tudo aqui, gente, tudo que você precisa saber, para usar um Shinai, um Bokutu, e já também, a introdução ao Katana, esse é o nosso curso, Kendo nível 1, e aqui eu também já deixo um gancho, para você conhecer o nosso curso, Kendo nível 2, que é, é, Shi'ai, né, Kendo Katah, né, por exemplo, né, e também o nosso curso de Seitei Iai, Shinden Iai, que são as práticas de Iaido, né, Iai Jutsu e Kenjutsu, é um outro curso, e assim por diante, temos várias coisas que vão estar estreando aqui para vocês, muito obrigado, Domo arigatou gozamastá, Ossi.